Gostas de explosões, motos, rock'n'roll e criaturas antropomórficas? Bem-vindo aos anos 90. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZumbiTV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou Nerd Service e hoje vamos falar de uma das séries mais marcantes dos anos 90. Estou a falar de Biker Mies from Mars, título original, Motorratos de Marte na língua portuguesa ou então Esquadrão Marte no português do Brasil. Os Motorratos de Marte. Biker Mies from Mars é uma série de animação dos anos 90 que teve a sua estreia no ano de 1993 nos Estados Unidos da América. E mais tarde, no ano de 1994, teve a sua estreia em Portugal na estação televisiva SIC, num programa chamado Boeraré. Em 2002 voltou a passar na TV portuguesa, mas desta vez na estação televisiva RTP1. Contou com 3 temporadas e teve o seu cancelamento no fim da terceira temporada. E qual é a história, perguntam vocês. Em Marte existia uma raça de ratos antropomórficos com uma sociedade muito semelhante à nossa. Um dia o seu planeta foi invadido por uma raça de peixes antropomórficos obesos, os Plutarquianos. Esta raça de parasita viaja de planeta a planeta para consumir todos os recursos naturais até à exaustão. Destruindo assim esse planeta e passando para o próximo. Mas de onde é que vocês vieram, rapazes? Marte. 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 Estou a ouvir um eco. Os nossos protagonistas, 3 ratos motoqueiros de seu nome Vini, Trottle ou Bugias em português e Modo, conseguem fugir dessa invasão e caem no nosso planeta Terra por acidente. Mais propriamente na cidade de Chicago. Cá fazem amizade com uma humana mecânica de profissão e que tem o nome de Charlene Charlie Devinson. Apesar de estarem muito longe de Marte, os nossos heróis, estes 3 motoqueiros, não se livraram do seu grande inimigo. Os Plutarquianos. Os motorratos descobrem que um dos maiores empresários de Chicago é na verdade um Plutarquiano disfarçado. Estamos a falar de Lawrence Lindberger. Ratos... Mas o vilão já não está só. Ao seu lado tem o Dr. Carbuncle, o cientista louco, Fred, o mutante, Grease Pete ou Gord em português e por fim o Lord Camembert. Numa nova para lhes mostrar os Terminatóra. A série foi um sucesso pelo mundo fora e criou uma linha enorme de merchandising. Figuras de ação que tinham uma qualidade bastante superior em comparação com as outras figuras da época. Os brinquedos vinham com vários acessórios e também podíamos adquirir as suas icónicas motas. Sendo elas próprias homenagens a outros veículos de duas rodas. Estão a ver aquilo que eu quero dizer? Aqui temos o Vini. Não na sua mota. Esta mota pertencia ao Trottle ou Bugias em português. Como podem ver aqui, a mota nos exaustores tinha os lançadores de mísseis que entretanto já desapareceram. E aqui temos o Vini assentado na mota. Bastante detalhada. As antenas vão para dentro. Porque tem um capacete onde entram as antenas. É articulado. Ainda tem aqui a tatuagem dele, como vocês podem ver. A cauda. Dobro os joelhos. Acreditem, para aquela altura esta não era uma má action figure. Nada mesmo nada má. Penso que o detalhe é interessante. A pintura também não está má. Acho que está bem conseguida para a altura. Vamos lá ver se conseguimos pôr de pé. Parece que apanhei uma rataçana. Rataçana. Também tivemos uma minissérie de 3 volumes de cómics. Publicados nos Estados Unidos pela Marvel Comics. E aqui em Portugal foi distribuído pela Panini uma coleção de cromos. Também fomos presenteados por uma linha de videojogos para várias plataformas. Mas, de forma geral, são todos bastante fracos. Em 2006, para surpresa de todos, saiu uma quarta temporada. Que contou com 28 episódios. Infelizmente, nunca passou em Portugal. E apesar de ser uma continuação da série original. O estilo de desenho é completamente diferente. E mistura 2D com 3D. E também conta com novos vilões. O sucesso desta série não se deve só às figuras de ação de boa qualidade. Deve-se também ao carisma dos nossos protagonistas. À ação. E ao seu sentido de humor nada subtil. Ah, não acredito. Acabei de ser salva por um grupo de roedores. Ratos. Ratos menina, ratos. Ratos. Se calhar esperava tartarugas. Chegou a ser lançada uma coleção em DVD. Mas já é muito difícil de arranjar. Portanto, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem ver todos os episódios aqui no YouTube. E para vocês, qual foi o momento mais marcante dos motorratos de mar? Qual dos 3 é a vossa personagem favorita? Deixem nos comentários. E não se esqueçam, o vosso apoio é muito importante. Sigam-nos nas redes sociais e subscrevam aqui o canal do YouTube. Porque é muito importante o vosso apoio. Quanto mais pessoas subscreverem, mais fácil é para nós criarmos novo conteúdo. Por hoje é tudo. Bons jogos, boas leituras e boas séries. Bons jogos, boas leituras e boas séries.